Fala aí pessoal do YouTube, tudo beleza? Tá saindo mais uma gameplay aqui no canal e hoje trazendo... Aluquins. Já deixa o seu like, compartilha e se inscreva no canal se você não for inscrito, beleza? É nóis todo o YouTube, essa é só foda. E como aqui antes, já falei que tá pagado. Pronto. Olha eu tenho um monte de amiguinhos. Eu tenho o Igor Youtuber, que ele também é... Youtuber né? Ava! É mesmo? Preitas ou... Kaikadu? Pequenien? Puta da puta, que é isso? Ava! Ava! Odd Slot. Select your champion. Tyra. Eu amo a Tyra. Eu amo a Tyra. A minha personagem favorita é a Tyra. Tyra. Olha só que coisa mais linda então. É de graça, mas é a bebida que vem balança com essa granada. Não tem nada a ver com o fogo. É uma metade adora a Vic. Que foda né? Olha só que coisa mais linda, tô cheia de graça. Vai tá até... Até pintou a cara aqui ó. Aqui... É a marca da guerra. A beleza pode confundir vocês, sabe? Customize your champion. Maiva victor sky civiria. Então da sua jogada vai ser mais ofensivo. Não vai ter soporte? Isso é meio ruim Nossa O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, parado, né? Ah, parado, né? Eu derrotei um Gorlock com as minhas mãos Essas vozes serão de pequeno problema Vamos cobrar no figo bush pã crew Prepare for battle 5, 4, 3, 2, 1, the battle has begun. Sniper! Careful, I fight back. First blood. Sweep them off the point. Oh, nope. How? Have enough? Enemy killing spree. Stay down. He cut me. Enemy rampage. You're attacked. Once more into the frame. Come on. She's crazy? She's crazy? She's crazy? This girl is crazy? She's crazy? She's crazy. Group up. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?